Bem, vou iniciar a volta aqui, na contramão aqui pelo acostamento, que ela não está muito longe, é a entrada para o Rodanel. Uma coisa lamentável que eu vejo aqui na seleção, é até mesmo caixas de remédios, que é de forma muito lixo, desse povo porto brasileiro, que vai jogar no lixo, fora do cesto de lixo. Ando nas estradas, poluindo o meio ambiente, isto é lamentável, muito lamentável. Mas, vamos lá.